O jogo pelo Campeonato NBB Brasil no Ginásio do César em Pato Branco teve casa cheia. Um jogo em que o Pato Basquete teve dificuldades e ficou perigosamente atrás no placar na maior parte da partida. A presença da torcida lotando o ginásio e incentivando o Pato Basquete motivou a equipe. No intervalo teve homenagem a torcedores com a entrega de uma bola e a presença de apoiadores do esporte. Aqui está cada vez com mais sucesso, tanto nos resultados dos jogos quanto em público. E deu para ver aqui. O jogo é retomado e o Brasília vai para cima, mantendo o placar positivo, chegando em alguns momentos com mais de 10 pontos à frente. Quando tudo parecia perdido, o Pato Basquete mostra a raça e passa na frente, com a torcida indo à loucura. Aos 22 segundos do final, o placar é congelado. Uma falta leva o Brasília para o arremesso livre e a chance de vitória. Tensão e explosão. Os visitantes perdem a oportunidade e a vitória do Pato Basquete por 77 a 75. E o próximo desafio do Pato Basquete é contra o Cerrado, sábado, amanhã, aqui em casa novamente. O time está preparado e se depender da força da torcida, o Pato vence mais essa. Bolívar foi o cestinha, com 22 pontos na partida. Foi um jogo muito duro, um jogo que a gente sempre foi de atrás, mas no segundo tempo a gente fez as coisas muito bem, com muita energia e supimos fechar o jogo melhor que eles. Agora o técnico Dedé prepara a equipe para sábado em outro grande jogo contra o Cerrado. Apesar de feliz com o resultado, Dedé não escondeu que a equipe não esteve no seu melhor rendimento e tem muitos pontos para melhorar e acertar para o próximo jogo. Hoje a gente não fez um bom jogo, a gente está ciente disso aí, principalmente não em termos de volume, que eu acho que a gente correu bastante, mas em termos de aproveitamento. A gente não teve aquele aproveitamento que a gente estava vendo, principalmente em bola de três pontos, em bola livre que a gente chutou. E o time conseguiu, saiu, foi resiliente o suficiente para sair duas vezes de dez pontos atrás para ganhar. É importante também ganhar jogando mal. E o time conseguiu, saiu, 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 saiu.